Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo que eu estava há muito tempo, muito ansiosa, para gravar, que é vocês me ajudando a organizar a estante. Me ajudando no sentido de que vocês escolheram todo o jeito como eu ia organizar a minha estante. Tudo isso foi decidido por vocês. Fazia um bom tempo que eu queria fazer esse tipo de coisa, assim, que eu ponho enquetes lá no Instagram e vocês vão votando, e de acordo com os votos eu faço aquilo. Fazia muito, muito tempo que eu queria fazer isso, e a minha estante, eu tinha tirado todos os livros da minha estante, tinha revisto que eu queria ficar, o que eu realmente não queria, fiz um grande unhaul, muitos livros saíram da minha estante, mas isso é assunto para outro vídeo, não é mesmo? Porém, eu fiquei com preguiça de pôr os livros de volta na estante, e a estante, coitada, ficou sem livros por muitas semanas, acho que mais de um mês até. É então que eu pensei, eu tenho que pôr os livros de volta na estante, mas por que não pedir ajuda dos meus seguidores lá no Instagram para isso? Então eu coloquei algumas enquetes lá no meu Instagram, e vocês votaram no jeito que eu teria que organizar a minha estante. Se você não me segue no Instagram, você provavelmente perdeu isso, o meu Instagram está aqui na descrição, mas é arroba um livro após o outro. Me segue lá, porque o conteúdo é diferenciado aqui do YouTube, e é um conteúdo em tempo real, praticamente. Enfim, eu fiz quatro perguntas lá no meu stories, e vocês votaram ali. Então a primeira pergunta foi em relação se eu deveria organizar a minha estante por cor ou por gênero. Eu gosto muito de organizar a minha estante por gênero literário, então eu deixo os livros de distopia juntos, livros de ficção científica, livros de suspense, livros de fantasia, enfim. Eu gosto de separar por esse jeito, já faz um bom tempo que eu vou me separando assim. Mas também tem esse jeito por cor, que eu acho lindo demais, mas eu nunca tive muitos livros coloridos, ou livros de cor semelhante assim, então eu não consigo pensar muito em fazer essas coisas bem coloridas. Mas acho muito bonito. E vocês votaram em organizar por gênero literário? Ainda bem, porque eu adoro organizar por esse jeito. E se fosse por cor, eu ia ficar doidinha. A segunda pergunta foi em relação se eu deveria organizar os meus livros por ordem alfabética ou por tamanho. E vocês votaram em tamanho? Ainda bem, porque, gente, me dá agonia de ver tipo um livro menor, um livro maior, um livro menor, um livro maior. Não dá. Então, eu vou ter que organizar por tamanho. A terceira pergunta foi em relação se eu tinha que deixar os livros com a capa à amostra ou só as lombadas. Eu gosto muito de deixar os livros com a capa em amostra, eu acho que eu tenho um apego sentimental, sabe, vendo ali a capa. Mas vocês decidiram em só as lombadas. Fiquei um pouco triste, fiquei um pouco triste, mas tá bom. Vocês decidem então, né? E a última pergunta foi em relação se eu devia pôr alguma decoração na minha estente. Eu já tive decoração na estente, só que conforme a estente for ficando mais cheia, atrapalha, porque você vai pegar um livro, você tem que tirar a decoração da frente e ela cai. Enche um pouco de saco, você vai limpar os livros. Então, faz um bom, bom tempo que eu não tenho nenhuma decoração na minha estente, porque me irrita. Mas eu tenho várias coisas de decoração, vários potinhos de poções, baldes de pipoca de filmes, enfim. Eu tenho vários tipos de decorações e a pergunta era se eu deveria pôr alguma decoração na estente ou deixar só os livros. E ficou bem acirrado ali, uma hora tava só os livros, vencendo ali com os pontos na frente. Mas por fim, quem venceu foi pôr alguma decoração, que no caso seriam os baldes de pipoca. Vamos lá pra organizar essa estente. Eu gravei todo o processo pra vocês de como eu fui organizando, explicando o que eu ia pôr em cada prateleira e tudo mais. Porém, eu tinha deixado sem decoração, porque até então o sem decoração estava ganhando ali na enquete. Mas agora que eu estou finalizando esse vídeo, a decoração ganhou. Então eu vou adicionar a decoração ali na minha estente. Ela já está arrumadinha. E eu confesso que eu gostei de vocês da arrumação. Queria ter umas capas mostrando ali? Queria, mas vocês voltaram em deixar só as lombadas, então acho que eu vou ter que me acostumar com só as lombadas. Então aqui já dei uma separada, aqui tinha uns livros por gênero. Então aqui ficou os livros de fantasia. Deu duas torres ali, mas eu preciso separar que tem umas coisas que estão bem misturadas. Aqui ficou os livros que são de romance, livros mais sem fantasia. Ali atrás ficou os livros de ficção científica. Ali os livros de suspense. Distopias. E aqui os meus livros de Rick Ryder, que são fantasias de mitologia. Tudo isso daqui. Então aqui em cima eu vou colocar os meus livros de romance. Não são muitos. Mas eu acho que vai dar tempo por um trem de rock. Mas vamos deixar aqui para vocês, que é só filmar assim. E aí E aí E aqui também eu vou colocar Os meus livros de suspense Que eles são poucos, eu acho que vai dar certo Aqui eu vou colocar os meus livros de fantasia São muitos, então provavelmente Eu acho que talvez eu tenha que usar duas mais livros E aqui eu vou colocar os meus livros de fantasia E aqui eu vou colocar os meus livros de fantasia Como sobrou um espacinho aqui Eu vou usar os meus livros de ficção científica E aí no próximo prateleiro eu já começo com as estupias E aí no próximo prateleiro eu já começo com as estupias E aqui por último eu vou colocar os meus livros do Rick Riordan Ou talvez eu devesse colocar as fantasia aqui embaixo E aí no próximo prateleiro eu já começo com as estupias E aí no próximo prateleiro eu já quero ver Eu vou colocar os meus livros de fantasia E aí no próximo prateleiro eu já me vou colocar Se inscreva no canal Se inscreva no canal E, gente, eu gostei Foram mais de 70 livros, se eu não me engano, que eu tirei da minha estante Foi um número muito, muito, muito grande Mas eu acho que eu me sinto até um pouco mais leve, sabe? Porque eram muitos livros que eu não ia ler Muitos livros que eu não queria mais Muitos livros que eu já li, mas... Não quero ter na estante, sabe? Então agora eu estou muito, muito feliz com a minha estante Eu acho que ficou realmente os livros que eu gosto Livros que trazem sentimentos muito, muito bons Que me remetem a uma nostalgia, sabe? Enfim, mas ainda tem alguns livros que eu ainda não li E que eu deixei separado eles da minha estante Pra ser mais fácil de eu visualizar e pegar eles pra ler logo Desencalhar da estante, sabe? Então a estante não está só com, tipo, todos os meus livros Ainda tem livros que não estão na estante Mas eu vou colocando eles conforme eu for lendo Mas enfim, foi esse o resultado E aí, gostaram? Eu gostei bastante, gente Fazia um bom tempo que a estante estava sem livros, assim E eu gostei bastante de colocar vocês aí pra me ajudar a organizar a estante Foi um desafio bem interessante E eu achei que vocês fossem escolher, tipo, coisas completamente diferentes do meu gosto Tipo, organizar por cor, ia surtar Mas até que vocês seguirem ali um pouco o meu gosto Eu fiquei muito, muito feliz Foi bem interessante ali me desafiar a organizar a estante de um jeito que eu não organizei Veremos se eu irei me acostumar com o resultado Mas eu gostei bastante do resultado E aí, vocês gostaram também? Deixa aqui nos comentários como você organiza a sua estante Se você tem alguma sugestão pra organizar a minha Próxima vez, quem sabe eu tente Deixa um like no vídeo se você gostou desse conteúdo Me fale também se você quer um Bookshelf Tour atualizado Porque meu último Bookshelf Tour já tem um bom tempo Minha estante mudou demais depois disso E também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais pra vocês não perderem mais conteúdo Exclusivos E também a Black Friday está chegando E tá tendo um Esquenta Black Friday lá na Amazon Então quer conferir, quer ficar por dentro das promoções Me siga no Instagram porque eu compartilho muita promoção lá Vou tentar compartilhar aqui também pela comunidade do YouTube Então fica ligadinho E aqui embaixo vai ter o link ali do Esquenta Black Friday Pra você já começar a Black Friday no mês de novembro no Esquenta na Amazon Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado E até a próxima E aí E aí